Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira fácil de fazer o carro do Debiloid. Então, para você que está querendo começar aí no mundo das miniaturas, das customizações, ou você que já faz parte do mundo das customizações, fica ligadinho no vídeo que tem dicas muito legais sobre como fazer essa textura aqui no carrinho, que parece realmente pelo de cachorro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pedir já para você deixar o seu like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui rapidinho e clica nas notificações. Logo depois da vinheta, bora para o vídeo! O primeiro passo aqui, eu vou primeiro de tudo fazer um furo para poder fazer a rosca, tá? Mais fácil, eu acho mais fácil, pede que não tem assim o que ser mais fácil ou não, aqui eu só estou aproveitando que tem uma cavidade onde tem o que prende o chassi do carrinho, e eu estou usando aquilo ali só para centralizar para ficar mais fácil na hora de fazer o furo. Logo depois de feito o furo, eu vou fazer então a rosca, e aí eu já coloco o parafuso para dar certo, tá? Automaticamente com isso também já consigo já soltar o carrinho, tá? Com ele solto, olha lá, está vendo? Agora aqui eu coloco o parafuso. Pronto, está feito, essa parte aqui está feita. Agora eu vou tirar a tinta do carrinho, nesse caso aqui, como o furgão geralmente é para o furgão, eu tenho que remover a tinta, tá? É bem simples, não é nada difícil não. Como é produto químico, tem que tomar todos os devidos cuidados, mas é bem fácil de fazer. Na verdade, na verdade, para esse carrinho aqui, não haveria necessidade de tirar tinta, tá? Eu só estou fazendo para ficar uma coisa mais bonitinha, mas uma necessidade e você vai entender por que no decorrer do vídeo. Como o carro é um cachorro, então aqui eu vou cobrir as partes que eu vou precisar, porque eu não quero que o Durepox grude, então eu estou colocando o Durex em algumas partes para não grudar o Durepox, tá? Por que Durepox? Nesse caso aqui, eu estou usando o Durepox para fazer o formato do cachorro, então tem as patas, tem a orelha, tem também o focinho, tem a língua, essa parte toda eu vou fazer com o Durepox, tá? Então para não grudar onde não é para grudar, eu coloquei o Durex para proteger a roda, para proteger a viseira, para proteger toda essa parte, tá bom? O legal do Durepox é que eu já vou dando o formato mais ou menos do que eu quero, então eu vou fazer ali tipo uma bota, né? Para poder parecer a pata do cachorro. Eu cobri ali com o PS, mas não houve necessidade não, depois eu acabei não usando isso. O ideal é assim, ó, prendeu, tá vendo? Agora eu vou chamar no detalhe ali, ó, para a patinha ficar bem legal no carrinho, e aí só tem que tomar cuidado para ela não segurar na rodinha, tá? Então, olha só, é legal conforme você vai fazendo, principalmente por ser do Durepox, você já vai montando ele para ver se está pegando alguma coisa aqui, com o Durepox macio, maleável, né? Dá para você encaixar tudo e ir arrumando ele para quando estiver rígido, não te atrapalhar em nada, não ter que lixar, não ter que cortar. Então é mais fácil de você trabalhar com ele, enquanto ele está maleável, tá bom? Então, vamos lá. O bom do Durepox, assim, quando a gente trabalhar é na união de peças, né? A gente precisa do detalhe, assim, que fique parecendo a mesma peça, então o ideal é você fundir do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Você molha a peça e vai amassando ela, e puxando a massa até ela ficar fininha e automaticamente ficar junto da peça, né? Como se ela estivesse soltada, tá bom? Porque senão ela vai ficar um degrau, e aí se ficar o degrau fica feio. Apesar desse carrinho aqui, como ele tem um acabamento diferenciado, não é o caso, tá? Mas o ideal, sempre que você for trabalhar com Durepox, né? Você trabalha com Durepox e precisa fazer uma peça grande, e tem que fazer vários pedaços de Durepox, para não ter como fazer uma massa grande, você vai fazendo aos poucos, então para você poder unir uma peça com a outra, você tem que ir juntando, tem que ir soldando, mas de uma forma que não apareça um degrau de uma massa nova na massa antiga. Aqui é o que eu estou falando, ó. Nesse caso aqui, eu estou usando pó de plástico. Como é que eu consigo esse pó de plástico? É a mesma coisa que serra de madeira, tá? O pó de madeira. Aqui, como eu trabalho com bastante PVC, então eu serro bastante PVC, e aí sobra esses plásticos. Nesse caso aqui, eu tive uma grande sorte, porque eu não precisei pintar, porque o plástico que eu tinha serrado, ele já era na cor marrom, e é a cor do cachorro, do carro. Então isso me facilitou muito, por não precisar pintar, tá? Se fosse o PVC branco, se fosse o pó do PVC branco, eu teria que pintar depois de tudo, mas aqui não foi o caso. Aqui eu usei o plástico já direto na cor. Como é que eu fiz isso? Eu estou encharcando de cola, onde eu quero que grude o pó do plástico, certo? Então é isso mesmo. A cola super rápida, né? A adesiva instantânea, tá? Encharquei bem com o adesivo instantâneo, e vou mergulhar, literalmente, mergulhar na areia, né? Na areia de plástico. Será que eu posso falar assim? Areia de plástico? Enfim. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 continuar mergulhando ele no pó, então jogar o pó em cima, não importa. A ordem não vai modificar muitas coisas não, tá? O carrinho vai ficar bem daorinha mesmo. Um processo simples, não é nada muito difícil não. Só que vai grudar os dedos, vai grudar tudo, porque infelizmente não tem como se proteger disso, a não ser se for usar uma luva e tudo mais. Eu tô direto na mãozona, né? E vamos que vamos. Olha o legal do plástico, é que ele deixa uma textura muito parecida com um pelo de cachorro, cara. Ficou bem legal. Essa miniatura ficou bem legal. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso montar pra ver como é que tá, né? Pra ver se tá pegando em algum lugar, se não tá. Que ainda dá tempo de corrigir. Então eu montei ali, né? Isso aqui ainda me deu um pouquinho de dificuldade, porque tem durex, tem um monte de coisa aí ainda que eu não tirei. Mas encaixou, mesmo assim é só forçar um pouquinho que ele encaixou. Não precisa nem de parafuso, a gente coloca o parafuso só pra ficar firme, pode cair, pode acontecer alguma coisa, mas não havia nem parafuso ali. Ficou muito bom. Agora o outro processo é o de pintura. É que falta pintar, fazer o focinho e a língua do cachorro. E aí a miniatura tá praticamente pronta. Tchau. 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 E aí, gostou dessa miniatura? Gostou do vídeo? Então já deixa o seu like, já deixa o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e clique nas notificações. Eu sou o William Kneipe, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto